Terminando aqui, então, a sétima carreira. Olha como que tá ficando. Então, vamos unir com ponto baixíssimo, levar a laçada até o meio do lequinho. Aí, três correntinhas, duas, três correntinhas, dentro desse lequinho, mais um lequinho, que é dois pontos altos e duas correntinhas. Aí, essa aqui é a nossa oitava volta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, pega as duas correntinhas, essas duas aqui, ó, pega por baixo a laçada e um ponto baixo. Aí, juntando as duas. Mais três correntinhas, pega a laçada e um lequinho. Mais três correntinhas e pega as duas com ponto baixo. Vou repetir até aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu mostro pra vocês. Como que está ficando. Três correntinhas, pega as duas com ponto baixo. E mais três, um leque. No finalzinho aqui, três correntinhas. Peguei as duas laçadas nessas duas correntinhas, juntei com um ponto baixo. E três correntinhas. Então, vamos aqui pegar a laçada e em cada ponto de base, vamos levantar um ponto alto. Aí, vai ficar desse jeito. Levanta um ponto alto em cada ponto de base, até no finalzinho. ponto alto em cima de ponto alto, nessa argolinha, cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse é o nosso aumento. Então, em cada argolinha de dez correntinhas, cinco pontos altos de um lado, dez correntinhas, cinco pontos altos do outro lado. E virou o trabalho, vamos repetir isso aqui, ó. Ponto alto em cada ponto alto, aqui vai pegar com um ponto baixo. Então, vamos repetir desse lado, desse outro lado. até chegar aqui no finalzinho das três correntinhas. Assim que eu terminar, eu mostro pra vocês. Terminando aqui a minha oitava carreira, olha como que ficou. Se vocês ficarem perdidos, volta o vídeo, que é só repetição. Une essa nossa volta. Levar a laçada até lá no meio. Três correntinhas. Essa nossa nona volta, nós vamos repetir essa nossa sexta volta. Eu vou repetir, né, fazendo um lequinho. Duas correntinhas. Aí, vai esse lequinho em cima de lequinho. Seis correntinhas de separação, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas de separação, vou pegar a laçada, fazer o lequinho. Vou repetir o lequinho até chegar aqui. Quatro lequinho. Aí, eu mostro pra vocês. Terminei, quatro lequinho, né? Vamos dar continuidade, então. Seis correntinhas. Pega a laçada em cima dos pontos altos. Vamos pular esse primeiro aqui, ó. Pula ele, então, vem no segundo. Um lequinho. Vamos estar fazendo um lequinho. E aí, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, mais um lequinho. Repetir essa sexta carreira. Vamos aqui, um lequinho. Mostrar pra vocês. Lequinho pronto. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pega a laçada. Pula aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Tem que sobrar três pontinhos altos no finalzinho. Igual, aqui, ó. Sobrou três pontinhos altos, tá vendo? Dentro da correntinha, vamos aquela repetição. Que é cinco ponto alto. Dez correntinhas. Cinco ponto alto. Terminar e já volto. Vamos repetir. Essa parte. E essa parte desse lado. Repetir do mesmo jeito, né? A repetição. Vamos repetir isso aqui em toda a nossa volta. Aí, quando chegar aqui, eu mostro pra vocês. Só que quando for repetir, fez as cinco. Aí, vocês contam. Isso vai dar certo. Vai pular um, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai sobrar. Um, dois, três. Deu certinho, né? Vocês contam pra ver se vai dar certo. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, né? Que fez aqui. Vamos tá repetindo. Vou terminar, então. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo. Nessa parte, né? Eu vou terminar e já mostro pra vocês. Vamos finalizar a nossa nona volta. Com o ponto baixíssimo. Caminhar até lá no meio do lequinho aqui. Levanta uma, duas, três e um lequinho. Fazer um lequinho em cima de lequinho. Essa é a nossa volta de número dez. Essa nossa volta, nós vamos repetir essa sétima carreira aqui, ó. Essa sétima carreira. Vamos repetir ela em toda a volta. A nossa décima carreira, nós vamos repetir a nossa sétima carreira. Que é lequinho sobre lequinho. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pega a laçada e lequinho. É só vocês voltarem o vídeo e ver o que foi feito na sétima carreira. Pra tá fazendo essa décima volta. Vou terminar ela e já venho aqui pra mostrar pra vocês. Não esquecendo que essa aqui é a nossa décima volta. Aí, vocês vão repetir a sétima. Terminando a carreira de número dez. Unir o ponto. Vamos levar a laçada até no meio do lequinho. Três correntes. Três correntes. Um lequinho. Lequinho em cima de lequinho. Essa é a nossa carreira de número onze. Nossa volta de número onze. Essa volta, nós vamos repetir a nossa carreira de número oito. Essa é a nossa carreira de número onze. Vamos repetir a carreira de número, essa carreira aqui, ó, de número oito. Que é um lequinho, três correntinhas, pega as duas... O cordão aqui de corrente e um ponto baixo. Três correntinhas, um lequinho. Repetir. Do mesmo jeito que foi feita a carreira de número oito. Vamos, então, tá fazendo essa nossa carreira do mesmo jeito. Essa carreira aqui, ó. Se você tiver esquecido, volta lá atrás, né? Então, é essa carreira. Ó, do mesmo jeito. Vamos acompanhar do mesmo jeito, né? Ponto sobre ponto. Não esquecendo que aqui é cinco ponto alto, dez correntinhas e cinco ponto alto. Então, eu vou fazer. Assim que eu terminar, eu volto aqui pra me mostrar pra vocês. Não tem segredo, porque é só repetir, tá bom? Então, a carreira de número oito. Terminei a minha onze voltas. Se vocês quiserem que fique desse tamanho, um centro de mesa, pode deixar. Ele tem 30 de largura por 71 de comprimento na minha agulha, no meu ponto, no fio seis, né? O meu ponto. Então, deu essa medida. Agora, ele é bom que vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem que ele fique. No caso, é só repetir, tá vendo? A gente repete essa parte. Essa parte aqui que vai repetindo, aqui, ó. Vai crescendo. Que essas três carreiras aqui, ó. Tá vendo? Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Terminou a terceira, começa na primeira de novo. Que é essa primeira aqui. Aí, faz a primeira, faz a segunda e faz a terceira. Terminou a terceira, começa aqui na primeira de novo. Aqui em cima. Aí, vai crescendo. Aí, vocês vão repetindo o vídeo, vai repetindo. Na terceira parte aqui, na hora que for tá fazendo essa primeira, sempre tem dois lequinhos. Igual aqui, ó. Dois lequinhos. Aí, aqui vai ser dois lequinhos também. No próximo, dois lequinhos. Então, vai ser somente repetição, viu, gente? Vocês repetem até o tamanho que vocês querem que fique o seu caminho de mesa. Então, eu vou ver quantas voltas, quantas repetições desses três bloquinhos. Vou ver quantos eu vou repetir nesses três bloquinhos. E é assim que eu terminar. Aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês quantos bloquinhos eu repeti. Pra vocês verem o tamanho e pra gente também dar, assim, continuidade o finalzinho, o arremate. Tá bom? Então, eu vou terminar essa minha. E se vocês quiserem que as suas também fiquem maiores, né? Vocês vão fazendo. Vão terminando de fazer e repetindo. Tá bom? Assim que eu terminar, eu volto, então. E já mostro pra vocês, pra gente tá dando continuidade às nossas carreiras. Terminei com um, dois, três, quatro. Com quatro lequinhos. Quatro repetições, né? O meu ficou desse jeito. Com uma, duas, três, quatro. Se vocês quiserem que fique maior, é só vocês repetir essa parte. Aqui, ó. Vem e coloca aqui. O meu ficou com 17 carreiras. Só vocês contarem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. São dezessete carreiras, né? E ele ficou desta forma. É. Mostrar pra vocês verem. Se quiser que fique menor, é só não fazer essas repetições aqui, ó. Que é essas, uma, duas, três. Uma, duas, três. Só não fazer. Quando chegar nessa carreira, na terceira carreira, aí faz o biquinho de acabamento, tá bom? Mas o meu, eu quero que ele fique desse tamanho, né? Então, vamos lá pro finalzinho, que é o acabamento. Aí, só unir com um ponto baixíssimo e leva a laçada no meio das duas correntinhas. Bem aqui. Uma, duas. Duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Volta fazendo um ponto picô. Pega a laçada no mesmo espaço, mais um ponto alto. Três correntinhas. Volta formando um ponto picô. Pega a laçada no mesmo espaço, um ponto alto e três correntinhas. Voltando, formando um ponto picô. Com um ponto baixo. Aí, três. Três pontos picô. Pega a laçada no mesmo espaço, um ponto alto. Ficando, então, com três pontos picô e quatro pontos altos. Porque, no caso aqui, eu não tô contando as duas correntinhas que levantei. Vamos aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vem no espaço, nesse ponto baixo e um ponto baixo. Nesse ponto baixo. Três correntinhas. Duas, três. E volta fazendo um ponto picô. E no mesmo espaço aqui, um ponto baixo. Aí, vai ficar desse jeito. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Pega a laçada. No próximo lequinho, vamos. Mais um ponto alto, três correntinhas. Volta com um ponto picô. Um ponto alto, no mesmo espaço, né? Três correntinhas. E volta fazendo com um ponto baixo, um ponto picô. Aí, três correntinhas. Um ponto baixo, formando, então, um ponto picô. Três pontos altos com o ponto picô. E agora, um ponto alto. Então, em cada lequinho, vai ficar assim. Com quatro pontos altos e três pontos picô. E três correntinhas de separação entre um lequinho e o ponto baixo. Aí, vem aqui, em cima desse pontinho baixo. Um ponto baixo. Três correntinhas. Fazendo um ponto baixo. Formando um lequinho e no mesmo espaço, um ponto baixo. Aí, vamos repetir. Isso aqui, ó. Né? Vamos repetir em todos. Em toda parte. Até nesse último aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer até chegar aqui. Aí, eu mostro pra vocês. Aí, vocês fazem aí também, tá bom? Até chegar aqui. Vou mostrar como fazer em cima dos pontos altos. Terminei. Até chegar aqui. Olha como que fica. Vai ficar desse jeito. Tá vendo aí? Então, eu vou mostrar como vamos fazer o picô, esse é o acabamento em cima, aqui nessa voltinha. Já fiz as três correntinhas. Pega a laçada. Vou pular essa primeira. Então, aqui na segunda. O ponto alto, do mesmo jeito. Somente a diferença que eu vou pular um ponto e vou pegar na segunda. Três correntinhas. E o ponto picô é igual. O ponto picô é igual. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. No mesmo espaço. Aqui no mesmo espaço. Três pontos altos com picô. E um ponto alto. Do mesmo jeito. Tá bom? Então, em cima eu vou... Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quatro, um ponto baixo. Vou fazer um ponto picô aqui também. Três correntinhas. Volto. Um ponto picô. E no mesmo, um ponto baixo. Ficando dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. Pega a laçada e pula um, dois, três. No quatro. Vamos repetir esse lequinho. De quatro pontos altos e três picô. No mesmo espaço. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. No quatro, um ponto baixo. E um ponto picô, né? Que é três correntinhas. Feito em cima do ponto baixo. E um ponto baixo. No mesmo espaço. Aí, vai ficar dessa forma. Três correntinhas. Pega a laçada e pula um, dois, três. Na quarta, vamos fazer mais um lequinho igual a esse. Bem aqui na pontinha. Terminei. Então, em cima dos pontos altos, igual tá aqui, em cima dos quatro, dessa carreira de ponto alto, vai fazer um, dois, três. Três, três lequinho com ponto picô, tá vendo que é igual a esse, vai dar três. E um ponto baixo e um picô, um ponto baixo e um picô. Então, em cada, nos três, nos quatro, né? Em cima dos pontos altos. Três lequinho. Então, agora, nas correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas, vem aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pega a laçada. Vou contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Bem aqui no meio. Uma, duas, três, quatro, cinco. No meizinho. Vou pegar no meio aqui, vou, tá construindo aqui, o, esse lequinho com ponto picô. Pega dentro da correntinha, não pega por baixo, não, pega dentro. Só o ponto baixo, esse ponto baixo aqui, que vai pegar por baixo. Aí, ó, no meio. Três correntinhas, um ponto baixo, vem aqui no meio da correntinha, pegado por baixo, mais três correntinhas. Fazer um lequinho, igual a esse. Na correntinha, vai ficar desse jeito. Um lequinho de um lado, um lequinho do outro e um lequinho no meio. Aí, ó. Então, vamos repetir isso que nós fizemos em toda a volta, por toda a nossa volta, até chegar aqui no comecinho. Aí, quando chegar aqui no comecinho, aí eu mostro pra vocês. É só repetir. Em cima do ponto alto, vamos repetir essa parte. E em cima de cada lequinho aqui, vamos repetir essa parte. Vai ficar dessa forma. Então, eu vou terminar e já vou. Terminando aqui, já cortei a linha. Então, aqui é só arrematar e esconder o fio. Tá pronto o meu caminho de mesa. Olha como que ele ficou. Todinho aí, olha como que ele ficou. Só mostrar aqui pra vocês. Verem. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Clique em gostei. Se você não é inscrito ainda no meu canal, inscreve-se pra vocês ficarem sempre por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. Então, fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.